Música Mariana Monteiro Vim representar a Búsa do Santos Do Distrito de Coqueiros Que foi campeão em 2010 E bicampeão em 2023 Música 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 Me chamo Maria Luísa Estou aqui na Gertã do time Cavalo Marinho Participamos do campeonato Da Série B como campeão E agora estamos aqui para participar Do campeonato da Série A E vamos à vitória Música 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 Boa noite a todos Estou chamada Nerve Tenho 18 anos Estou representando este primeiro coração Como campeões municipal Em 2013 Fomos campeões do torneio início Em 2001 E esse ano E esse ano eu vou levar a taça novamente Música Boa noite a todos Boa noite a todos Eu me chamo Elen Vitória Sou moradora do bairro do Cajá E hoje eu vim falar um pouco da história Do Maragujip, né? É Com a imensa honra e alegria que eu represento hoje Maragujip Futebol Clube Um time que pulsa no coração de Maragujip Desde o ano de 1957 Nascida no bairro do Cajá Nascida no bairro do Cajá Fruto da paixão e do sonho de um grupo de amigos O Maragujip vestiu desde o início as cores preto, branco Em uma homenagem ao Botafogo de futebol e regatas do Rio de Janeiro Inspiração pelo fogão Nossos jogadores trilharam o caminho de garra, dedicação e talento Escrevendo páginas memoráveis na história do futebol maragujipano Em 2012, alcançamos a ápice da glória Erguendo o troféu de campeão municipal Coronando anos de trabalho árduo e união Mais do que um time de futebol O Maragujip é uma família Um símbolo de união e amor pela nossa cidade Somos a prova de que com perseverança e trabalho em equipe Os sonhos podem se tornar realidade Hoje, ao participar desse concurso Trago comigo a força e a vibração de Maragujip Representando não apenas os jogos, os jogadores e a comissão técnica Mas também a torcida apaixonada que acompanha cada partida Agradeço a oportunidade de estar aqui E espero compartilhar com vocês a história e a paixão Que movem o Maragujip Futebol Clube Muito obrigada A pontuação delas E vou revelar pra vocês nesse momento aquela que ficou em... Calma gente, peraí Em quarto lugar Contabilizando 28,54 pontos Ela que veio representando com muita dedicação E que ficou em quarto lugar no campeonato Na verdade, para o concurso do campeonato Maragujipano de futebol Em quarto lugar Juliana Monteiro 3,3 votos Ela que veio representando O clube Cavalo Marinho Maria Luisa E agora eu digo diretamente quem foi que ficou em primeiro lugar Com vocês Com vocês A musa Colocou a música pra poder dar suspense Com vocês A musa do campeonato Maragujipano de futebol 2024 Em Maragujip Ellen dos Santos Ao presidente da liga Juntamente com a secretária de educação Pra poder Estar conosco O que dá também a musa 2023 Para fazer Essa é a minha então Da musa 2023 Agora A musa do campeonato Maragujipano de futebol em Maragujip Ela que vai representar O nosso município Durante todo esse projeto do campeonato Ellen dos Santos A mulher no bote É fita vestida Calma, palma, calma, calma Palopeiro, futeboleta É arte de xampu De pavela, imaginei Que você não vai representar A mulher no bote A mulher no bote É arte de xampu A mulher no bote 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 A mulher no bote